E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Mudanças significativas neste final de semana. Já hoje, sexta-feira, começa a chover com trovoadas, rachadas de vento que podem chegar a mais de 100 km horários em algumas cidades do sul do estado, invadindo durante a noite e a madrugada todo o interior paulista e o litoral também. Vem aí essa mudança significativa pela frente fria que se formou no sul. Já provoca muita chuva no Paraná, avança sobre São Paulo, traz chuva trovoada vendo suortes e queda na temperatura mais acentuada a partir do começo da semana. Mas já amanhã, ao contrário dos 32 de hoje, na capital e no litoral, mais do que isso no interior do estado, amanhã não passam as temperaturas dos 22, 24 graus na maioria das cidades da faixa leste e 25 graus no interior paulista. Preparem agasalhos, eu avisei. E também guarda-chuvas hoje e muita precaução pelos ventos que vão ser fortes. Portanto, tempo mudando. Fim de semana instável e com chuva e queda na temperatura. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto